Isso que é? Isso é um sinal escrito. Então, isso daqui eu vou mostrar-lhes como. Olha, essa mão assim. Essa mão assim. E assim. Movimento para A. Assim. Depois assim. Assim. Isso ali com esse movimento. Assim. É assim. Isso. Olha de lado. Assim. Isso que é? Português tradução. Três palavras. Primeiro. Registrar. Segundo. Adastrar. Terceiro. Matricular. Os três português tradução sinalizam assim. Exemplo. Curso. Livres. Você ir? Cadastro. Matricular. Já? Não. Eu antes. Para dar. Vai ir. Mas curso. Você não. Matrícula. Dá? Eu cancelar? Dá? Cadastro. Cancelar? Olha. Vou pagar. Estudar. Seis meses. Depois. Cancelar. Entendeu? Exemplo só. Cadastro. Matrícula. Registro. Combina esse sinal. Conhecer. Aprender. Vai. Vamos. Vamos.